Eu sou, há muito tempo, um usuário e defensor dos smartwatches. O que eu tenho usado recentemente é esse aqui, que é o Amazfit Stratos, que é muito bom mesmo, ele substituiu o meu Amazfit Space, que era o antecessor dele. E esse relógio usa uma tecnologia muito bacana, que é a tela transreflectiva, ou transflexiva, dependendo de como traduziram no Brasil. Basicamente, isso aqui não usa uma tela convencional, que a gente está acostumado a ver no notebook ou no celular. Isso aqui é uma tela que mais se assemelha a uma tela de um leitor digital. Em vez de LCD ou OLED, essa tela aqui, ela não gasta energia ativamente só para manter a imagem na tela, só consome energia quando ele atualiza a informação que tem aqui na tela. Isso faz com que a tela não seja tão vibrante quanto um display de LCD ou de OLED, mas ao mesmo tempo a bateria tende a durar muito mais, e além disso, ele é perfeitamente visível em condições de alta luminosidade, como por exemplo, quando você não está em casa, que você está na rua caminhando, fazendo alguma coisa, e a luz bate direto ao seu celular, ou ao seu notebook, ou qualquer outro aparelho com uma tela semelhante, quanto mais luz externa está batendo na tela, menos você vai ver, com a tela transreflectiva é exatamente o contrário. Infelizmente, de uns tempos para cá, essa tecnologia de tela tem caído em desuso nos smartwatches, definitivamente os da Amazfit. No caso, por exemplo, esse aqui é o Verge Lite, que é o modelo mais recente, ele usa uma tela mais convencional de OLED. Tem uma imagem muito clara, muito vibrante, mas ao mesmo tempo consome mais bateria, a tela tem que se apagar de tempos em tempo, como você vai ver aí, deixa eu passar uns segundinhos, e cadê? Está vendo? Olha, apagou a tela, está vendo? Que não acontece com a tela transreflexiva. O pessoal da Mobvai, que é uma empresa um pouco menos conhecida do ramo dos smartwatches, pensa em resolver esse problema de uma forma bastante curiosa. Esse aqui é o TicWatch Pro, da Mobvai, como eu mencionei, que resolve esse problema das telas com uma solução bem interessante. Vamos dar uma olhada. Pessoal, como eu estava falando, esse aqui é o TicWatch Pro. E ele é um smartwatch de verdade mesmo. O que eu quero dizer com isso? Apesar de amar o meu Amazfit Space, está aqui o meu Amazfit Space com essa pulseira aqui que eu acabei de comprar, ele não é um smartwatch completo, no sentido de que ele não roda aplicativos que você pode instalar nele. Ele tem alguns aplicativos nativos de contagem de passos, temperatura, controle de música no seu celular, mas é basicamente isso. Você não pode adicionar novas funções através de novos aplicativos. Por outro lado, o TicWatch Pro, ele tem acesso... Aqui, deixa eu ir lá para a área de aplicativos. Ele tem acesso a Play Store, porque ele usa Wear OS, que é aquele sistema que é basicamente um Android no relógio. Então, além das funções nativas do relógio, você pode instalar novos aplicativos, como por exemplo, eu tenho aqui nele, deixa eu ver aqui, deve estar lá embaixo. Eu tenho esse Zombies Run, que é um aplicativo de corrida, que basicamente gamifica o seu hábito de corrida. Eu tenho também, cadê aqui, ó? Eu tenho aqui em algum lugar, não sei onde eu coloquei aqui nessa... Aqui, ó. Tenho o Telegram e eu posso conversar com as pessoas aqui usando o Telegram na própria tela, que responder mensagens e coisas do tipo. Então, ele acaba sendo um smartwatch muito mais completo. Talvez por isso, alguns resenhadores que analisaram... Ó, tá vendo a diferença de uma tela de OLED e uma tela transflexiva? Ela não é tão vibrante. Por isso, talvez algumas pessoas chamam esses aparelhos da Amazfit como mais um Fitness Tracker que tem algumas funções próximas de smartwatch, mas não é um smartwatch de verdade. Isso aqui é um smartwatch completo, roda aplicativos, roda Wear OS. Você pode expandir as funções que o smartwatch é capaz. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa watch face. É muito interessante porque ela puxa aqui o seu último... Não sei se está dando para ver bem aqui a exposição na câmera. Mas ela puxa o último evento do seu calendário aqui e já aparece na watch face. Eu acho isso muito bacana. Como você pode ver, em momentos de inatividade, ele liga um modo que usa menos energia. Está vendo aí? A imagem fica menos nítida, ela fica menos vibrante, menos bonita, mas ao mesmo tempo... Ele está me dando notificações aqui. Mas ao mesmo tempo... Deixa eu dar um tempinho aqui que ele vai voltar para aquele modo que consome um pouco menos energia. A tela fica menos bonita, mas... Cadê? 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 Ó, apagou a luz e aí pronto. Ele fica assim. Ainda é bastante visível, o contraste é bastante alto. Como isso aqui é uma tela de OLED, só o que está sendo acendido aqui para mostrar a imagem são as áreas que têm esse branco e cinza. Essa área preta está desligada, não está consumindo tanta energia. Então, por causa disso, a vida de bateria do TicWatch Pro é bastante boa. Ela varia entre 2 e 5 dias sem que você precise recarregar o relógio, o que é até razoável. Pelo menos essa é a previsão da empresa. Sim, que eu acho que é meio generoso nos meus testes. 4 dias, se você não estiver usando muito as funções smart, ele aguenta de boa. Indo aqui para a pulseira, eu achei essa pulseira bastante bonita. Ela é de couro, ou pelo menos uma imitação de couro aqui desse lado, mas aqui embaixo, olha só, ele é um material mais emborrachado, que é muito mais confortável contra a pele, que permite que você se exercite e tal, sem que você precise se preocupar em danificar o material do relógio. Infelizmente, como a maioria dos smartwatches, ele é consideravelmente grosso. Isso é uma coisa que eu percebo, o pessoal no Brasil particularmente tem, eu sempre penso nisso nas minhas resenhas, se comparar aqui com o Stratus, o Stratus é pouca coisa mais fina. Smartwatches tendem a ser um pouco trambolhão. No Brasil, como eu já mencionei em outros vídeos, a associação infeliz de relógio grande com o branding pessoal do Faustão, faz com que alguns sejam bastante aversos a esse visual de um relógio grande. Eu não acho ele tão grande, pelo menos não é muito maior do que os outros smartwatches que eu já analisei. Vou colocar aqui no punho, para você ter aqui uma boa noção do tamanho. Aqui está o TicWatch Pro no punho, como você pode ver, não é assim tão grande. Deixa eu mostrar aqui nessa outra câmera, para você ter uma noção. Eu não acho ele tão grande assim. Eu acho razoável, talvez, como eu falei. Eu já estou tão acostumado com o paradigma de smartwatch, e a expectativa é que um smartwatch, por ter tanta tecnologia ali dentro daquela peça pequena, ele tende a ser um pouco mais grosso do que um relógio convencional. Alguns outros relógios, eu tenho vários smartwatches aqui na minha mesa, que talvez possa te dar uma noção. Eu tenho aqui o Verge também, da Macefit, que é, né? Esse aqui está com uma bateria, está arriada. Ele é um pouco grossinho também. Eu tenho esse outro, que eu não lembro qual o nome, ele também é um pouco grosso. É simplesmente uma característica de smartwatch, não há muito que possa ser feito em relação a isso. Ele é IP68, então dá para tomar banho de boa, embora com essa pulseira aqui, eu não recomendaria um banho, porque afinal de contas, como eu falei, a parte exterior aqui, ela é de uma imitação de cor, eu não sei se isso é cor de verdade, nas especificações técnicas eu não encontrei. Eu suspeito que é uma imitação de couro, pelo menos para mim parece assim. Então eu trocaria essa pulseira. Infelizmente a pulseira usa o padrão de 22mm, então você pode trocar com qualquer, inclusive vou fazer isso aqui agora. Tem essa presilha aqui que permite um acesso bem simplificado, aqui para a remoção da pulseira. Eu vou colocar a pulseira que eu estou usando aqui no meu Amazfit Stratos, vou tirar aqui. Eu gosto bastante do Stratos mesmo. Essa watch face aqui, inclusive, é o que fiz. Vou tentar lembrar de colocar na descrição. Vamos lá, vou colocar isso aqui assim. Cadê? Opa. Coloca isso aqui. Opa. Cadê? Coloquei aqui, pronto. Coloquei aqui e coloquei aqui. Isso é uma coisa que eu gosto bastante dos smartwatches. Não é uma novidade, os relógios convencionais já tinham essa função há muito tempo, mas foi nos smartwatches que eu passei a adotar essa prática de comprar pulseiras diferentes para ficar trocando. Eu acho bem bacana, gosto muito. Talvez esse aqui não combinou tão bem com o corpo. Pelo menos na minha opinião, talvez não combine também. Eu comprei esse aqui recentemente. Não gostei tanto quanto pareceu. Na foto parecia mais legal, mas enfim. Aqui nos botões, além de uma tela de toque, que você pode acessar, você vai aqui para a parte lá do assistente do Google. Ele te fala aqui o dia, a temperatura. Tem várias funções aqui. Aqui tem algumas notificações. Aqui Gearbest, os e-mails que eu recebi da Gearbest, várias outras coisas. Tem uma citação aqui. Você pode configurar o que você quer que apareça nessa área aqui também. Que é a detecção de OK Google. Você pode falar isso. Eu não quero falar agora, porque senão vai ativar tanto o relógio quanto o meu celular. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouco o brilho. Vamos tentar de novo, agora que o brilho está um pouco mais baixo. OK Google. É bem bacana isso. Como eu falei, não reconheci nada. Então está dando um problema aqui. Isso é bem legal. Essa função de OK Google. Eu não devia ter falado isso. Essa função é bem legal no seu relógio. Se você quer perguntar alguma coisa ao Google e você não quer tirar o celular do bolso, isso é bastante prático. E foi até mais rápido do que da outra vez. Vamos tentar de novo. OK Google. Como você pode ver, quando ele está nesse modo de baixo consumo, aparentemente ele não detecta. Deixa eu ligar aqui. OK Google. Agora sim. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Cala a boca Google. Estou de boa aqui já. Não preciso de você mais não. OK. Como eu estava falando, isso aqui, ele tem aplicativos. Você pode acessar, por exemplo, deixa eu entrar aqui na parte do Telegram que eu possa mostrar que não seja... Eu entrei aqui, por exemplo, no meu grupo de Code Mobile. Aqui está o pessoal conversando e tal. E eu posso responder o pessoal. Olha só. Posso bater aqui nesse... Aqui, ó. E aí eu posso digitar uma mensagem. Posso narrar para o Google responder. Eu posso colocar... Mandar um emoji aqui. Posso desenhar um emoji, inclusive. Olha só. Vou fazer um sorrisinho aqui, ó. Ver se ele reconhece. Reconheceu. Muito bacana isso. Aperta aqui o botão. Ele volta. Esse botão aqui volta. Vai para a tela anterior. Ou ele traz aqui aquela gaveta com os aplicativos. Muito bacana. Eu posso, como eu falei, instalar novos aplicativos. É bem legal mesmo. WatchFaces, mesmo esquema da maioria de relógio. Você aperta aqui na tela. E aí ele... Você tem várias funções diferentes aqui. Você pode baixar novos. E porque ele usa o AirOS, você pode usar aplicativos como o Facer, que aí te permite baixar novas watchfaces ou até mesmo comprar watchfaces de fora dessas que já vêm padrão instaladas no seu relógio. No geral, é uma funcionalidade que permite você customizar o seu relógio da forma como você queira. Como você está vendo aí, essa watchface que eu escolhi tem esse modo de baixo consumo. Desliga a maioria dos efeitos e fica só um alto contraste com o fundo preto e a informação ali de hora e data. Agora, o carro-chefe desse relógio e que justifica um pouco o motivo pelo qual ele é mais grosso do que o comum é o seguinte. Ele tem um modo chamado modo essencial. Curiosamente, esse relógio tem duas telas, na verdade. Tem essa tela que você está vendo e ele tem essa aqui também. Deixa eu tentar... Deixa eu abrir aqui. Onde é que está aqui essa função? Essential Mode. Está aqui, ó. Você bate nesse Essential Mode. Ele vai perguntar se você quer realmente ligar o modo essencial. Vou ligá-lo. E olha o que acontece. Vou apagar aqui. Vou configurar aqui. Quando você liga o modo essencial, ele desliga as funções inteligentes. Você não vai mais receber notificações. E ele liga uma tela secundária que fica acima da tela inteligente, que é um LCD normal de relógio convencional. Ele vira basicamente um Dumb Watch, o inverso de um smartwatch. Agora, ele ainda vê... Ele ainda pode ser usado para medir os seus batimentos cardíacos. E ele conta os seus passos. Ele mostra aqui embaixo o nível de bateria. Mostra, obviamente, a data e o horário. Mas apenas isso. A vantagem óbvia disso é que agora a bateria pode durar até um mês sem que você precisa recarregar o relógio. Se você vai viajar e você não está com vontade de trazer um carregador, você só tem um que quer ficar desplugando e tal, e você não vê muita necessidade de ficar recebendo as suas notificações o tempo inteiro. Ele acabou de vibrar. Deve estar tentando medir meus batimentos cardíacos aqui. E se você não tem a intenção de ficar atualizado com as suas notificações, isso é uma função excelente. Eu acho que todo smartwatch devia ter uma função parecida. Eu suspeito que se o TakeWatch Pro fizer um bom impacto no mercado, isso é algo que a gente vai ver em todos os relógios. Essa não é ainda a implementação perfeita, porque, curiosamente, talvez por causa da engenharia de colocar uma tela em cima da outra, esse modo não tem backlight. Você depende inteiramente da luz ambiente. Não tem nada. Não tem um ledzinho embaixo, não tem uma luzinha nas laterais aqui, que nem os relógios de pouso da década de 80 e 90. Não tem luz nenhuma. Isso depende inteiramente. A visualização é muito boa quando a luz bate intensamente, como você pode ver, mas ele não tem uma luz interna. Então, à noite, com a tela no modo essencial, você não vai conseguir ver as horas. É um problema. Eu imagino que na próxima versão eles devem consertar isso aí. Para voltar ao modo normal, você aperta e segura o botão do topo aqui e ele vai reiniciar aqui. E aí você volta para as funções normais de smartwatch. Pronto, voltei aqui para o modo inteligente do TicWatch Pro. Você passa o dedo aqui da esquerda para a direita e ele mostra aqui as funções de assistente do Google, igual quando você faz o mesmo movimento no seu celular, né? Você passa aqui de baixo para cima e ele vai mostrar notificações. No momento não tem nenhuma porque eu acabei de conectar ele com o meu celular. E da direita para a esquerda você vê aqui notícias, né? Você pode fazer um scroll aqui. Você vê aqui temperatura, previsão do tempo e esse tipo de coisa. Eventos. Ele vai puxar da sua agenda de compromissos. Aqui no momento não tem nenhum. E o TicHealth que é a função de fitness, basicamente quantos passos você deu, quantas calorias você queimou, distância percorrida e tudo mais. Para voltar para o começo você aperta esse botão aqui. Esse botão, como eu falei, ele vai servir como um botão para voltar para o começo ou para abrir aquela área com os aplicativos que você baixou da loja da Google. Eu não gosto muito dessa tela aqui. Deixa eu ver aqui uma mais bacana. Ele tem várias telas, algumas mais elegantes do que as outras, né? Deixa eu ver aqui. Para quem curte um esquema mais convencional de relógio, tem uma tela como essa aqui com os ponteiros e tudo, né? Mostra lá quantos passos você deu, o nível de bateria e coisa do tipo. Eu achei a solução oferecida pelo TicWatch Pro muito interessante. Essas duas telas. Eu acho que pode ser um pouco melhorado ainda o fato de que aquela tela lá de baixo impacto na bateria, aquela tela de LCD que faz o relógio parecer um relógio mais convencional. Seria interessante se ela mostrasse um pouco mais de informação e tivesse uma luz interna, né? É meio chato que você não pode, por exemplo, ver que horas são no escuro. Mas eu acho isso uma solução muito interessante. Vou colocar um link na descrição para quem tiver mais curiosidade sobre esse modelo. TicWatch Pro é a minha primeira experiência mais aprofundada com um relógio, né? Um smartwatch de verdade, com acesso a aplicativos do AirOS e tudo mais. Gostei bastante. Gostei da vida de bateria. Gostei da aparência. Ele é bastante estiloso, como você pode ver. Sim, né? Embora seja um pouquinho grosso, mas isso é meio que é inevitável nos smartwatches. Então, esse é o TicWatch Pro. Vou colocar mais... Está um sujinho aqui na tela. Eu vou colocar mais informações aí na descrição onde você pode comprar ou muito mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. TicWatch Pro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho